Música Normalmente eu falo da questão de segurança sobre um aspecto um pouco diferente. Segurança, qualidade de vida, objetivos de trabalho, carreira. Um aspecto diferente. E a hora que eu terminei lá em Pindamonhangaba, o cara do som, ele falou, Mário, tudo que é simpático que tem aqui, eu estou pondo som lá para o pessoal. Mas eu nunca vi uma pessoa tratar de segurança do jeito que você falou aí. Você falou de dinheiro, falou de carreira, né? E realmente é uma questão totalmente diferente dentro inserida em segurança. Nós nos preocupamos, e com razão, falar de segurança no sentido de proteção individual, de proteção da qualidade de vida, mas às vezes a gente se esquece que o ser humano, ele é movido a outros combustíveis também. E um desses combustíveis é o dinheiro. E com isso a gente aprende muito do comportamento humano. Por que as pessoas reagem de uma maneira e reagem de outra a determinados estímulos. E para um gerente, para um gestor, numa empresa, ele tem que conhecer esses estímulos e essas reações. Ele tem que saber como manusear isso, para levar realmente para onde ele quer que a onda vá. E se nós estamos falando de segurança, quem paga esse custo? O cliente, lá na ponta. O cliente vai pagar. Ou não. Se ele der preferência a comprar do concorrente, porque o nosso ficou mais caro, nós nos tornamos menos competitivos, perdemos clientes, perdemos investidores, e todo mundo foi para outra banda, porque essa empresa está tendo um índice muito elevado de acidentes no trabalho, de acidentes na linha de produção, que encarecem o produto no final. Bom, se nós perdemos clientes, eles foram para o outro, eles não querem pagar essa conta, nós perdemos também dinheiro que entra. Porque só tem um lugar por onde entra o dinheiro na empresa. Cliente. Não existe máquina de fazer dinheiro. Fora isso, não ninguém mais põe dinheiro, o investidor põe, mas para tirar depois. Com seus dividendos ali, com a sua aplicação. Se todo mundo faz isso, começa a comprar do outro, o dinheiro que entraria aqui e geraria recursos para essa empresa, e eu, colaborador dessa empresa, acabaria também mamando um pouco desse dinheiro, e esse dinheiro seria investido em melhores condições de trabalho, em melhor ambiente de trabalho, em máquinas mais modernas, em equipamentos mais modernos, em possibilidades de carreira aqui dentro da empresa, tudo isso desaparece, porque nós não estamos sendo competitivos. Então, no final das contas, além do cliente, quem paga esse custo sou eu, funcionário. Perdendo oportunidades. A minha carreira míngua, aqui dentro pelo menos, porque eu causei muito acidente de trabalho. É muito importante hoje, à medida que as empresas se sofisticam, vão ficando sofisticadas, os funcionários também vão ficando sofisticados. Então, nós não estamos mais dirigindo carvoarias no meio da Amazônia, nós estamos dirigindo empresas onde o funcionário está lendo livros, está comprando a você S.A., está vendo o Max Geringer na televisão dar dicas de carreira, ele está preocupado com a carreira dele. Nós temos obrigação de fazer associação da carreira dele com o posto que ele ocupa na empresa e com a segurança e a qualidade do trabalho dele na empresa. Que tudo isso tenha a ver, tudo isso está interconectado. Mas existe um fator... Olá, eu sou o Mário Persona e essa é a Rádio Barbante. Tchau, tchau.